Posso dar uma informação para vocês? Enquanto eu estava no ar aqui vocês devem ter me visto falando no telefone me ligou uma fonte muito importante com bom trânsito inclusive com Arthur Lira me dando um pouco da temperatura de como estão as coisas na Câmara dos Deputados eu tenho que dizer para vocês nunca antes nós tivemos um momento tão favorável o clima na Câmara dos Deputados é muito forte na direção de começar a se opor ao Supremo Tribunal Federal não esperem que todos os homens vão agir por virtude, boa parte desse clima segundo a minha fonte falou agora, é por conta das emendas é porque a gente deu a enorme sorte deles serem tão desastrados que eles resolveram no momento, nesse momento mexer no ninho de vespeiro que são as emendas emendas PIX como eles gostam de chamar agora então nós estamos vivendo um momento muito grande eu tive algumas atualizações aqui também em uma outra ligação a primeira delas é a confirmação de que o presidente Bolsonaro estará presente e endossa a manifestação do dia 7 de setembro vai estar lá vai vai estar muito forte nesse processo a segunda informação que eu tive então as pessoas saibam nós temos que fazer desta manifestação possivelmente a maior da história e eu acredito muito nisso acredito porque nós estamos vivendo mesmo com todos os bloqueios que nós estamos sofrendo eu não sei quantas pessoas a gente tem no ar no fio agora mas a gente está com quase 25 mil pessoas ao vivo aqui que é muito assim da nossa média ontem eu tinha 45 mil pessoas 40 mil pessoas inclusive com o Alan dos Santos no Paulo Figueiredo Show eu cheguei a colocar 70 mil pessoas na véspera com o Constantino 50 mil pessoas 70 mil pessoas no Paulo Figueiredo Show Extra que eu fiz na terça-feira as pessoas estão mobilizadas eu estou vendo não sei se as pessoas já votaram aqui na nossa enquete que está no chat se elas vão no dia 7 de setembro dos 471 votos que a gente teve até agora já tem 82% das pessoas dizendo que vão então nós temos esse ambiente de manifestação muito grande preste atenção isso é fundamental para o momento que a gente vive parece que há neste momento uma união um consenso do povo de que essa é uma data correta de voltar para as ruas e uma data muito simbólica o segundo componente muito importante e eu quero falar com vocês que estão agora nos assistindo opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição nós temos uma missão agora hoje a partir de hoje foi iniciada ontem uma petição pública para o impeachment do Alexandre Moraes uma nova petição pública essa petição eu vou pedir aqui para a produção do Fio Diário Marco vou tomar essa liberdade de pedir a produção que coloque o link no change.org para que as pessoas votem e assinem essa petição ela começou agora há pouco ela já está com 22 mil assinaturas quando eu comecei ela estava com 6.500 quando eu abri o link o Bruno tirou um print agora e ela já está com 22 mil assinaturas e eu tenho certeza que ao longo do programa de hoje ela vai aumentar já está em 24 desde que o Bruno tirou o print então a velocidade está crescendo muito eu acho que nós temos a missão e obrigação de conseguirmos mais assinaturas do que a petição anterior do Caio Coppola esse é um momento diferente é um momento de mobilização paralelamente a isso vai ser aberto nas próximas horas vai ser aberto um placar da mesma forma que outros placares aconteceram para ver a posição dos políticos dos deputados da Câmara e a informação que eu tive é que já há 121 assinaturas de deputados a favor do processo de impeachment os senadores nesse primeiro momento não vão assinar o processo porque como eles serão os julgadores eles não querem que haja questionamento de que antes eles já tinham posicionamento antes da condenação e eu achei isso uma atitude inteligente então o pedido vai sair da Câmara com um grau maciço de assinaturas e com assinatura da população do povo dentro dessa plataforma do change.org dessa petição pública então reparem nós temos agora nesse momento três grandes frentes a primeira grande frente é a manifestação popular no 7 de setembro a segunda grande frente é a cobrança dos políticos no placar que vai ser aberto e a terceira grande frente vai ser a assinatura da população no change.org nessa petição pública no pedido de impeachment então é um ataque conjunto o pessoal gosta de usar o ataque mas é de fato nesse caso uma ofensiva conjunta em três frentes eu ainda vou tentar aqui juro pra vocês que eu estou trabalhando duro pra isso pra ver se eu consigo mesmo com o congresso americano também em recesso se eu consigo também uma porrada aqui do exterior mas vocês que estão em casa tem essa missão isso aqui que eu estou fazendo é e podem ter certeza que eu conversei antes de fazer o que eu estou fazendo é ordem unida pessoal esse é o momento vocês sabem é o dia a gente vai viver no 7 de setembro o nosso dia D o dia da conquista da liberdade é ou vai ou racha é tudo ou nada esse é o momento é o momento pro qual nós estamos trabalhando há quase dois anos ou mais tempo se vocês pararem pra pensar quanto tempo que o Alan Anel Marco quanto tempo que a gente critica os abusos é assim como o dia D o 6 de julho de 44 foi o início da libertação da Europa o 7 de setembro de 2024 vai ser o início da libertação do Brasil ele não pode perder eu acho eu acho que esse esse é o espírito mesmo Paulo a gente tem aqui antes de passar um recado do Felipe que está já esperando a gente na antessala aqui do StreamYards eu queria só jogar os nossos tem alguns superchats que a gente ainda não passou de 50 só queria colocar pra gente rapidamente falar aqui Cláudio Possoni ainda continuo na dúvida guilhotina ou forca isso não ajuda pelo amor de Deus isso a gente mas o Cláudio é um cara que não eu sei mas ele sempre fala ele sempre fala esse tipo de coisa não deve ser lido tem que ser esse tipo de coisa serve pra ser criticado exato pra gente criticar então eu sempre falei Cláudio e a gente vai continuar falando aqui cara a gente defende o estado de direito e o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório que o Moraes não dá pras vítimas dele a gente vai defender pra ele uma vez empichado ele vai responder criminal e civilmente pelos crimes que ele cometeu e vai indenizar as famílias que ele perseguiu dentro do devido processo legal cara é isso tem que falar uma coisa pra esse bobalhão é coisa de lunático guilhotina guilhotina é o instrumento da revolução francesa a revolução que destruiu o avanço que as sociedades estavam tendo é o terror o conservadorismo se você gosta de ser conservador o conservadorismo foi fundado pra combater a revolução francesa então quando você tá falando guilhotina o termo esquerda e direita a separação esquerda vem justamente daqueles que na assembleia lá nacional francesa exigiam a guilhotina pros seus opositores então quando você pede um troço desse você não tem a consciência de que você é de esquerda você tem no seu DNA faz o cofre pelo amor de Deus do Olavo de Carvalho pra exorcizar esse espírito revolucionário que te ensinaram na escola desde a tua infância isso precisa ser exorcizado é demoníaco Marco Antônio se me permite fazer um bate-bola rápido aqui com o Paulo pode voltar a resposta do rapaz lá porque é algo importante do que o Paulo falou aqui agora e eu entendo a indignação da pessoa só discordo desse ponto do Paulo eu entendo porque é uma pessoa que tá sofrendo no Brasil e tá desesperado como todos os outros mas o que o Paulo falou é extremamente importante porque a grande diferença entre a revolução francesa e a revolução americana é exatamente essa esse é o ponto crucial que tá lá no curso do Paulo o fim da América quando ele narra os pais fundadores etc e aí eu jogo a pergunta pro Paulo e aí você vai entender eu esqueci o nome dele agora Cláudio Pozzoni Cláudio eu entendo a sua indignação mas é exatamente pra isso que a gente tá aqui pra transformar a sua indignação em algo muito melhor e superior porque alta cultura é isso é quando você não só narra os fatos mas eleva os fatos para algo muito superior Paulo algum americano pós independência tratou os ingleses como os ingleses trataram os americanos? é isso aí nunca o episódio fundador da revolução americana é o chamado Massacre de Boston onde os ingleses num momento de revolta popular atiraram atiraram na população civil e mataram inclusive crianças exato e naquele episódio os ingleses foram julgados por um juiz constituído e quem apareceu pra defender os soldados ingleses foi uma figura chamada John Adams que foi que é um dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos um dos autores mais prolíficos da revolução americana e que se tornou depois o segundo presidente dos Estados Unidos foi quem sucedeu o George Washington e o John Adams saiu em defesa dos ingleses e o pior conseguiu inocentar os ingleses do Massacre de Boston e a razão pela qual ele fez isso foi porque ele acreditava que todos mereciam o devido processo legal até os ingleses que eram seus algozes essa é a diferença desse comentário da quilhotina ou da força isso precisa ser exorcizado e tem um problema essas pessoas depois são utilizadas são instrumentais são os idiotas úteis que acabaram entrando no 6 de janeiro e comemorando o 6 de janeiro essas pessoas são instrumentalizadas pra pra nos colocar como revolucionários radicais quando eu digo eu oro todos os dias pelo Alexandre eu desejo ao Alexandre nada além do devido processo legal eu não tenho problemas pessoais com o Alexandre porque eu não o conheço eu tenho problema com a atuação dele como tirano mas pessoal não conhece a pessoa dele não sei o que ele pensa só sei o que ele é por reflexo da mídia então é só isso que a gente precisa é só isso que a gente prega e por isso que nos diálogos aqui dos caras do Ayrton com o Talhaferro o Ayrton e o Talhaferro eles viram isso e falam assim poxa a gente não consegue achar nada do Paulo Figueiredo do Paulo Generoso a gente não consegue mas do Paulo Figueiredo a gente não consegue é mais difícil é por isso porque simplesmente é isso que eu defendo é isso que e vou dizer é isso que nós defendemos ninguém aqui nunca defendeu golpes ruptura de Estado de Direito ninguém aqui defendeu o processo revolucionário não importa quantas vezes a imprensa pinte isso o conservador é antirevolucionário acho que o que a gente está brigando é pelo reestabelecimento da ordem pelo reestabelecimento do império da lei o das 20 31 23 23 23